Galera, continuando a nossa série analisando o gameplay das armas de Monster Hunter Wilds, hoje é dia do martelo, então se você quer conferir as principais novidades, o que mudou na arma, vem comigo e bora para o vídeo. Uma arma de impacto, com poder destruidor e boa mobilidade. Carregue seus ataques para deixá-los mais poderosos. Você pode até mesmo atordoar os monstros acertando múltiplos hits em sua cabeça. Use o modo de foco para acertar as partes fracas e feridas dos monstros. Primeira coisa legal aqui do Hammer, essa armadura, design muito legal, puxado para o roxo, e esse martelo aqui, que para quem está na dúvida, esse Monster Hunter Wilds vai caprichar no design das armas. Pô, que arma maneira, pessoal. Tem aqui uma cabeça do que parece ser tipo um corvo ou um abutre, algo assim que me faz pensar que monstro vai ser esse. Eu estou desconfiando que vai ser um corvo ou abutre e essa armadura está relacionada a algum mapa, a alguma região ali meio pantanosa, meio putrefata, que é o que o design dessa armadura remete. E o louco desse design é que o cérebro continua trabalhando. Se liga só, você tem alguns fios aqui interligando, que vem para essa parte do martelo, e que interligam essa outra parte viva aqui, que fica meio que bombeando e mantendo ele funcionando. Cara, é muito louco o design. Aqui ele faz um ataque carregado básico e faz aí a introdução da arma, onde a gente pode ver mais detalhes, tanto do Hammer, quanto da armadura. Então aqui a gente vê essa parte de ferro, como está bem feita, né? A renderização do Wilds está maravilhosa, cara, está muito detalhada, muito bonita. Várias ferramentas aqui também grudadas na parte da perna da armadura. E aqui essa máscara, que nos lembra, inclusive, aquela máscara do Great Girros, reforçando que o monstro dessa armadura vai estar numa região putrefata, numa região pantanosa, com ácidos, né? E coisas que meio que o Hunter coloca aqui uma máscara para essa região. Muito bacana, né, pessoal? Estou bem curioso. O que vocês acham? Vocês acham que vai ser um abutre? Que vai ser um corvo também? Vocês têm algum palpite aí de monstro? Deixem aí nos comentários. E aqui começa a demonstração do Moveset, com um movimento já conhecido, que ele dá dois golpes para baixo, faz o giro e já sobe batendo. Isso aqui, quando pega em cheio na cara do monstro, cara, dá muito dano de atordoamento, tá? É muito bom. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais lento. Isso aqui não mudou, tá? Está bem similar à animação com o que a gente já conhece. Então, bateu o primeiro, acertou, bateu o segundo, já subiu. O bicho sentiu, né? Ele não caiu, mas ele sentiu. O próximo movimento pegou geral de surpresa, galera, porque é um retorno de um movimento que veio em Monster Hunter Rise Sunbreak, que utilizava a Wirebug. Mas aqui eles conseguiram adaptar utilizando a nova atiradeira, jogando o ganchinho, né? E ganhando mais mobilidade, mais velocidade para sair, para evadir dos movimentos. Nesse próximo movimento, você vai ver o sapo vai atacar e ele vai sair rapidinho usando a atiradeira, ó. Aqui ele no Thumbrake em ação, o Teostra vai usar uma explosão e o caçador vai usar a Wirebug para sair desse ataque, né? Evadir, tá vendo? E depois o Teostra se reposiciona, vai atacar e ele se reposiciona novamente usando ali a Wirebug. Então, isso aqui dá uma dinâmica muito boa para o martelo. Foi um acerto grande lá no Sunbreak e eu acho que retornar para o Wilds também, ó. Vai ser algo muito bom. Como o próprio trailer disse, essa arma, ela tem charges, né? Carrega os seus golpes para deixá-los mais poderosos. Então, você tem charge nível 1, nível 2, nível 3. Para cada charge, ele vai mudando de cor. Então, aqui ele entrou na postura de charge, tá vendo? E aí você tem movimentos que quando o caçador está em movimento e solta o charge, ele dá um golpe. Quando ele está parado e solta o charge, ele dá um golpe diferente, tá? Aqui a gente vai ver agora ele dando um golpe em movimento com o charge, ó. Já está no charge 3, porque está vermelho, tá vendo? E está se locomovendo. Então, soltou, ele bate para cima e depois para baixo, batendo isso aqui também, vai acumulando um bom dano de atordoamento. Caiu, ele começa a se locomover fazendo charge novamente, soltou, novamente o monstro já cai atordoado, né? O próximo movimento é um combo que retorna, é o combo Big Bang, onde o caçador, ele dá 5 marteladas de cima para baixo, tá? E a cada martelado vai subindo o dano, se ele chegar na quinta, faz um giro e dá um dano massivo, tá? É um movimento já existente e que retorna também. Vamos dar uma olhada, 1, 2, 3, 4, girou, bateu e nocauteou. E algo interessante aqui é que o chatacabra ataca com a língua dele e o movimento não é interrompido. Geralmente esse tipo de movimento gera algum knockback, algum empurrão, né? São movimentos que podem interromper o que o Hunter iria fazer, mas nele não foi interrompido, o que leva a crer que esse combo de Big Bang pode ter super armor, que te protege contra esses ataques menores, né? Que geralmente são empurrões que te interrompem. Dá uma olhada, ó. Bateu, aí vem a língua e ele não interrompe. Continua aí o combo. Próximo movimento, o martelão entra no modo foco, como vocês podem ver a mira aqui. Então ele vai focar em um ponto fraco ou em uma ferida e vai dar agora um combo circular, que é um movimento novo que tá muito massa. Ó. Um pouco mais lento. Dá o primeiro ataque, vai girando. E o último ele faz de cima pra baixo. O próximo movimento me parece um parry, pessoal. E eu acredito que é o retorno de algo que veio também no Monster Hunter Rise Sunbreak. Se eu não me engano, se chamava Water Strike lá. Se liga, no momento que o Chattacabra vai atacar, o martelo acerta na mesma hora, né? Dando como se fosse um parry mesmo ou um counter. Dá uma olhada. Ó. Acertou. Viu que o ataque dá um brilho e um efeito meio explosivo ao mesmo tempo. Muito maneiro isso aqui. Como se ele tivesse dado um counter, né? Em um parry ao mesmo tempo, sei lá. E aí? Basicamente ele conseguiu parar o ataque do Chattacabra e ainda derrubou ele, né? O que me lembrou do Sunbreak? Lá no Sunbreak, quando você executava isso no momento certo, você tancava o movimento do monstro e dava um contra-ataque. Olha. Acertou, segurou o fogo da Hatcha e devolveu um golpe em seguida. Tá vendo? Muito similar, né? É diferente o efeito visual que a gente tem, mas a forma de executar é parecida. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, ó. Usou no momento certo e segurou o ataque do Nargacuga, segurou o ataque do Tigrex, segurou a rabada do Nargacuga também, segurou ali o grito, né? Do Mizutsune, então, é um parry e um counter ao mesmo tempo, né? Meio que um guard point, digamos assim. Espero que seja algo nessa linha, porque vai deixar o Hammer muito divertido, pessoal. E por fim, nós temos um novo movimento giratório que me lembra, inclusive, um movimento lá do MHGU, no Monster Hunter Generations. Vou mostrar pra vocês, ó. Faz um giro vertical. Diferente dos demais, né? Muito estiloso. Mais uma vez. E vai subindo. Tá vendo que a medida que ele vai girando, sobe o Charge pro nível 3? Curioso, né? No meio do movimento, ó. Girou, subiu pro Charge 3 e bateu. No MHGU a gente tem um movimento similar, que é esse aqui, Spin Meteor. Tô vendo que ele vai girando e finaliza mais forte. Bem parecido, né? Não sei se eles usaram de inspiração ou se realmente é um retorno aí, mas me lembrou, basicamente, o estilo, o ângulo que ele gira o martelo. Muito estiloso o golpe. E curti também, né? Que ele vai aumentando ali pro Charge nível 3, lá no Monster Hunter Wilds. Então, o feeling do martelo é o mesmo de sempre. É uma arma básica, simples de jogar, tá? Muito poderosa quando usada da forma correta. Aproveitando ali as aberturas que o monstro dá. Se confirmado esse counter, vai ser muito legal. A nova mobilidade que veio com o ganchinho aí também vai acrescentar demais no jogo da equipe principal, tá? Eu acho que vai ficar muito divertido. E, no geral, gostei do que vi, pessoal. Gostei da armadura, gostei do design da arma. É, agora é esperar a versão final. Que a gente sabe que aqui é só um overview, mas geralmente tem várias mecânicas ali ainda escondidas, tá, galera? Não deixe de conferir os outros vídeos que eu já fiz aí também, tá bom? Vou deixar aqui na lateral pra que vocês possam ver. Deixem um likezinho e também o Hypar aí pra ajudar a gente a chegar mais longe aqui no YouTube. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto